Olá, irmãos e irmãs, aqui do canal Casa de Preto Velho. Pessoal, hoje eu vou passar pra vocês uma simpatia na força de Oxum, a orixá Oxum, trazendo dinheiro, prosperidade pra dentro da sua vida. É uma orixá que traz a prosperidade na vida financeira, na vida amorosa. Então, eu já peço que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe pra mais pessoas ficarem sabendo. Pessoal, a orixá Oxum, pra quem não conhece, é a orixá do amor, é a orixá da prosperidade, é a orixá do dinheiro, da fartura, da abundância. E essa, se você tá precisando de um emprego, ou se você tá precisando de dinheiro dentro da sua casa, tá precisando de dinheiro dentro da sua vida, é excelente pra ser feito, pessoal. Não falta dinheiro na sua vida fazendo essa simpatia de Oxum, tá bom? O que vocês vão fazer, pessoal? Primeiramente, vocês vão pegar um papel e caneta, escrever três vezes o seu nome. Vai por aqui, fulano de tal, escreva o seu nome, pessoal. Fulano de tal, três vezes. Fulano de tal, fulano de tal, três vezes. Embaixo, pessoal, você vai por o seu pedido. Prosperidade e dinheiro. Ou, sei lá, trabalho, emprego, e assim por diante. Pagar conta, dinheiro, e assim por diante. Três vezes, tá, pessoal? O seu nome e o seu pedido. Ó, e vai fazer assim, ó, com o papel. Deixa ele assim, ó. Segure três ovos com toda a força, toda a fé e faça o seu pedido, o que você escreveu no papel. Senhora Oxum, Mãe Oxum, Orixá Oxum, chama da maneira que você quiser, tá bom? Então, eu peço, traga pra dentro da minha vida prosperidade, traga pra dentro da minha vida abundância em dinheiro, em riqueza. Eu preciso pagar umas contas, eu tô sem emprego. Me ajude no emprego, minha Mãe Oxum, pra que esses empregos, esse emprego seja próspero pra minha vida, pra minha família, que eu consiga pagar minhas contas, que estão atrasadas, e assim por diante. Vai fazendo o seu pedido. E, ó, deixe em cima do pedido, tá bom, pessoal? Deixe o ovo em cima do pedido, ó. Dessa maneira. Vocês vão pegar e acender uma vela, pessoal. Vocês vão pegar e acender a vela. Ó. Minha Mãe Oxum, que esse pedido seja concretizado na sua força. Que o dinheiro, o trabalho, a prosperidade venha pra minha vida. Que eu tô precisando pagar a conta e eu não tenho dinheiro. Por favor, me ajude na força de Mãe Oxum, na fé da força de Mãe Oxum. Que esse emprego, esse trabalho chegue em mim de uma forma fácil e abundância. Coloque, pessoal, ó, um copo de água do lado. Ofereça pra Mãe Oxum com toda a fé, com toda a força, tá bom? Pessoal, peguem mel. Pessoal, ai, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, é, mel. Como é que faz? Pode ser melado. Porém, tem que ser mel, tá, pessoal? Ó, jogue antes de colocar o ovo, ó, em cima do pedido, ó. Mãe Oxum, que a prosperidade, que o dinheiro, que a fartura, que tudo que eu precise pra pagar a conta, o amor, que eu precise do dinheiro pra pagar minhas contas, trabalho, tá tudo atrasado. Abre meus caminhos, minha Mãe Oxum, vai fazendo o seu pedido, ó. Jogue em cima do nome, tá bom, pessoal? Por isso que eu tirei o ovo. É em cima do nome. E depois volte com o ovo, ó. Dessa maneira, pessoal. Gente, simpatia pra Mãe Oxum. Pouco canal ensina isso, hein? É muito fundamento aqui, pessoal. Faça com fé, faça com devoção, que eu tenho certeza que Mãe Oxum vai te ajudar. É uma, é muito forte. A gente tá falando de um trabalho com a orixá Oxum, pessoal. É muito forte, tá bom? Pessoal, deixe aqui três dias no lugar onde ninguém mexa, no lugar alto da sua casa. Pode ser em cima da geladeira, em cima do móvel, algum lugar assim. Três dias. Depois de três dias, você vai pegar esses ovos, você vai pegar o nome e vai levar numa praça, numa árvore florida. No pé da árvore florida, tá bom? Seria bom quem mora em sítio, no interior, deixar perto de um lago, de um rio, de um rio. Porém, a gente que mora em cidade maior, urbana, não tem rio. Então, você deixa no pé de uma árvore florida. Onde tem? Numa praça, pode ser no mato, num jardim. Numa praça, num lugar onde tem uma árvore florida. Perto da sua casa, dentro da sua casa, tem uma árvore florida? Tem. Deixe lá. Se puder ainda, aonde tenha uma rua bem comprida. Uma rodovia bem comprida, uma estrada bem comprida. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Simpatia de manho chum pra prosperidade, abundância e de dinheiro, ou no amor, ou qualquer lado emocional. Simpatia de manho chum excelente e funciona. Tá bom, pessoal? Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe. Pra mais pessoas ficarem sabendo, pessoal. Axé. E aí